Olá, eu sou a doutora Fabrícia Noronha, delegada de Polícia Civil da cidade de Jequeri. Hoje efetuamos a prisão do autor de feminicídio nos últimos dias na cidade de Piedade de Ponte Nova. Como foi dito, a resposta foi dada à sociedade e aos seus familiares. Espero que agora ele seja conduzido à prisão preventivamente, vai ser preso preventivamente até seu julgamento. Como dito pela delegada Fabrícia Noronha, titular da delegacia de Jequeri, foi preso na tarde deste dia, 1º de dezembro de 2021, o autor do feminicídio contra Fabiana Brum Valadares, mãe de três filhos, sendo que o mais novo, com apenas um ano e seis meses, filho do autor do feminicídio, que agora está preso. As investigações da Polícia Civil, até o momento, apontaram que a vítima foi morta a pauladas pelo agressor. A favor da vítima, não existia qualquer medida protetiva, pois essa não a procurou junto à Polícia Civil, junto às nossas delegacias, caso tenha sofrido alguma ameaça ou agressão anteriormente à prática desse feminicídio. Diligências permanecerão sendo realizadas nos próximos dias e também algumas perícias que estão pendentes de realizações. A Polícia Civil está dando resposta a este crime bárbaro que comove e que revolta a população de Jequeri. Mas também ela pede que, para que novos casos como este não venham a acontecer, que as vítimas de violência doméstica denunciem, procurem uma delegacia de Polícia Civil, quando ocorrer a menor ameaça, quando ocorrer a menor agressão. É assim que nós podemos impedir que faz como este voltem a ocorrer.